Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br. Caminamento, e a nossa tradicional frase? O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Qual o tipo de negociação que você pensa em fazer? Uma troca com troco? Um financiamento em até 100%? Vila Real Veículos, muito prazer. Caminamento, vamos começando de oferta? Chegando o TR4 2012, única dona 60 mil quilômetros. Entrada a parcelinhas de R$ 1.299. É impecável, automática, 4x4. Chega comigo, câmera-man, vamos chegar. S10 é uma Advantage 2008. Temos duas unidades no pátio. R$ 38,39, preço Vila Real Veículos. R$ 34,900, meu câmera-man. Entrada a parcelinhas de R$ 799. Adentro da loja, meu câmera-man. Toyota XI automático, impecável. Único dono. Carro dispensa comentários automático, top. Entrada a parcelinhas de R$ 1.299 também. Câmera-man. Essa Aircross é de um cliente exigente, único dono. Se eu não estou equivocado, 38 mil quilômetros. Impecável. Deixa eu ver se é automático ou mecânico. Eu não sei ainda. Acabou de entrar. Mecânica. Entrada a parcelinhas de R$ 899. R$ 38 mil quilômetros. É novíssima. Pelo ano, amigo, não acha duas. Vem comigo, meu câmera-man. EcoSport. É uma 2009 XLT 2.0. Automática. Entrada a parcelinhas de R$ 699. Mas quando você procura uma mecânica, temos também. Você quer uma modelo novo? Temos também. Câmera-man. Dentro do box, vamos mostrar aqui. Golzinho 96 é um CL.6 MI. Entrada a parcelinhas de R$ 299. Vamos mandar um precinho à vista de R$ 12,990 por R$ 9,990. Olha que carrinho bacana. R$ 0,6 motor AP. Ao lado, Palio 2004. Esse já é o motorzinho Fire. Vidros e travas elétricas com direção hidráulica. Câmera-man. R$ 13,14 preço Vila Real Veículos. R$ 12,990 com direção hidráulica. Entrada a parcelinhas de R$ 349. Câmera-man. Se vira nos 30. Vila Real Veículos.com.br. São mais de 300 oportunidades em estoque. A nossa ordem é não perder nenhum negócio. Chegando o Voyage 2013 completinho. Entrada a parcelinhas de R$ 799. Vem, meu câmera-man. Uro 2015 completo. Entrada a parcelinhas de R$ 699. Vem. Classic 2010 completinho. Entrada a parcelinhas também de R$ 699. Feliz Poiadão. Que não teve sogra e não teve caminhão. Não aguenta? Bebe leite e já tem muito mais ofertas. É Vapid Vult. Não sai daí.